Na Na E Como uma irmã da jangana Como uma irmã da jangana Na Na E Na Na E Cantava pra sinhazinha, dormia ao luê Pra ir pra debaixo do pé de café Fazer cangerê Na Na E Na Na E Na 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 E Na 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 E Na Na E Na 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 E Na 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 E Como uma irmã da jangana Como uma irmã da jangana Na Na E Na Na E Na 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 E Na Na E Na Na E Na 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 E Como uma irmã da jangana Como uma irmã da jangana Na Na E Se, se assim acordasse, antes de nananê chegar e começasse a chorar Senhor mandava amarrar nananê e xibatar nananê Nananê nananayana, como banimã na xangana Nananê nananayana, como banimã na xangana Mas Nanaê se incorporava de Nanã por o quê? E não sentia a pancada doer Nanaê Nanaê, 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 Nanaê Nanaê, 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 Nanaê Como Mani, Mananá, Jangana Como Mani, Mananá, Jangana, Nanaê Nanaê, Nana, Nanaê, Nanaê Nanaê, Nana, Nanaê Como Mani, Mananá, Jangana Como Mani, Mananá, Jangana, Nanaê Sim, assim, animada, embalada No cantar da negrotina Nanaê Herdou todo o seu ser Hoje em noite de Luana É sinhazinha Quem vai dançar na Mujungana, Nanaê Nanaê, Nana, Nanaê, Nanaê Nanaê, Nana, Nanaiana Como Mani, Mananá, Jangana Como Mani, Mananá, Jangana, Nanaê Nanaê, Nana, Nanaê Nanaê, Nana, 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 Nana Como Mani, Mananá, Jangana Como Mani, Mananá, Jangana Nanaê Nanaê, Nana, Nana, Nanaê Nanaê, Nana, 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 Nana Como Mani, Mananá, Jangana Como Mani, Mananá, Jangana Como Mani, Mananá, Jangana Obrigado.